Vocês começaram com os roteiros de vocês e eventualmente vocês foram começando a trabalhar com marcas, se eu estiver errada, por favor me corrija, com marcas querendo estar ali, querendo se incluir, que é o que hoje a gente chama de inbound marketing. Como foi começar a trabalhar com essas marcas? Como foi incluir essas marcas dentro de um conteúdo e continuar deixando esse conteúdo relevante para o seu usuário? Foi muito por acaso, tudo começou com aquele case espoleto, que foi o primeiro vídeo que alavancou a vida comercial do Porta, e como fez muito sucesso, a partir de então várias empresas ligavam para a gente e falaram assim, a gente queria um espoleto para a gente, a gente queria um espoleto, vamos fazer um vídeo de espoleto? Ah, dá para fazer um espoleto? E a gente começou a fazer vídeos para várias empresas e sempre que deixaram a gente trabalhar do jeito que a gente sabe trabalhar, deu muito certo. Quando a empresa começou a querer influenciar demais ou querer dirigir o vídeo e tal, a gente não fez ou não ficou bom e a gente já trata disso logo em contrato, a gente aprendeu ao longo do tempo. Então, toda vez que alguma empresa vai fazer um vídeo conosco, tem um contrato que fala o seguinte, olha, esse roteiro pode ir e voltar para o seu departamento de marketing ou para a sua agência de publicidade duas, três vezes no máximo. Passou disso, você vai ter que pagar e não vai ter vídeo. É assim. E estamos muito felizes. Um abraço para aquelas duas, três empresas que já se ferraram na nossa mão com a causa disso. Um abraço para aquelas duas, três empresas que já se ferraram na nossa mão com a causa disso.